Obrigada a todos por estarem aqui nesse momento tão especial da minha vida e da vida da minha família. Pais, obrigada não somente por essa festa e por tudo que vocês me deram ao longo de toda a minha vida, mas por me darem exemplos de como serem pessoas honradas, honestas e serem essas pessoas maravilhosas. Me darem educação e todo o amor e carinho que há no mundo. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada a todos.